Diretamente vai ficar bom Vai ficar bom Acordo, acordo cedo Acordo, acordo, acordo cedo Acordo cedo e olho na garagem Vejo minha post, tá chamando pro peão No Instagram tem várias mensagens Daquelas que um dia me falaram não Eu entro no Youtube e pesquise a guin Menor de 15 anos que é revelação Vários deram risada de mim E agora me chamam de irmão Eu vivo o que eu sabia que eu ia viver Porque Deus mostrava nas minhas orações Mesmo que parecia difícil Eu seguia em frente com meus pés no chão Vou lá no shopping, vou fazer umas compras Porque hoje eu tenho condição Lembro quando olhava na vitrine E ficava só na imaginação Dinheiro no bolso hoje já não falta Não é querendo me achar Mas é mostrar pra quem duvidou Que quem sonhar pode chegar Tem que ter muita coisa ainda pela frente Mas cheguei aqui já me sinto vitorioso E se eu falar pra vocês Que a minha fé sempre valeu mesmo mais que ouro E se eu falar pra vocês Que a minha fé sempre valeu mesmo mais que ouro E se eu falar pra vocês Que a minha fé sempre valeu mesmo mais que ouro E se eu falar pra vocês Que a minha fé sempre valeu mesmo mais que ouro É, 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 é É, 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 é É, 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 é